O lugar que Deus preparou pra nós não tem comparação É mais belo que a própria beleza, mais perfeito que a própria perfeição Tudo é ouro e pedras preciosas, um novo nome iremos ter Mas há um detalhe, só chega ali aquele que vencer É pra quem vencer a coroa de glória, é pra quem vencer o hino da vitória É pra quem vencer e a este mundo sujo dizer não É pra quem vencer a morada bonita, é pra quem vencer Por isso precisa, pois os que vencerem receberão de Deus um galardão O lugar que Deus preparou pra nós não tem comparação É mais belo que a própria beleza, mais perfeito que a própria perfeição Tudo é ouro e pedras preciosas, um novo nome iremos ter Mas há um detalhe, só chega ali aquele que vencer É pra quem vencer a coroa de glória, é pra quem vencer o hino da vitória É pra quem vencer e a este mundo sujo dizer não É pra quem vencer a morada bonita, é pra quem vencer Por isso precisa, pois os que vencerem receberão de Deus um galardão É pra quem vencer A coroa é pra quem vencer E a este mundo sujo dizer não É pra quem vencer A morada bonita é pra quem vencer Por isso precisa, pois os que vencerem Receberão de Deus um galardão É pra quem vencer